Fala galera, beleza? Chacalzeira na área aqui, trazendo mais um videozinho pra vocês, mais uma dicasinha top pra vocês, e hoje eu vou estar mostrando nesse vídeo como você aumentar o vínculo do cavalo rapidamente, ou melhor, um pouquinho mais rápido do que o habitual, mais rápido no caso do que você tá passeando em cima do seu cavalo, o cavalo que você comprou essa semana, inclusive os cavalos estão na promoção em alguns cavalos, então vocês podem estar aproveitando pra comprar, sei que muitos amigos vão estar comprando e vão querer aproveitar 100% do seu cavalo, pra isso vão ter que aumentar o vínculo do cavalo. E tem um macetezinho, uma dicasinha que eu posso passar pra vocês aqui, pra estarem aumentando o vínculo do cavalo mais rápido do que você montar em cima dele passeando pelo mapa, claro que se você ficar utilizando o montado em cima do seu cavalo, fazendo missões, passeando pelo mapa, aí você vai estar aumentando o vínculo do seu cavalo, porém de uma forma mais lenta, tá? Essa forma que eu vou ensinar aqui é uma forma mais rápida, então eu tô aqui com o meu cavalo aqui, o melhor, a minha égua, eu acabei de comprar ela aqui, eu sempre, tipo assim, vi esse cavalo aqui pelo mapa aí, o NPCs utilizando ele, o ele na natureza ali, meio que selvagem, achava ele bonito, porém nunca comprei e hoje resolvi comprar ele, até mesmo pra fazer esse videozinho pra vocês aqui e trazer essa dica aí pra vocês. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o vínculo desse cavalo aqui, eu vou aqui em jogador, ele tá aqui ó, eu vou no cavalo e vou lá, ele tá aqui no vínculo 1, tá? Então vejam vocês, eu vou até anotar aqui no papel, pra mim não me perder na conta aqui. O vínculo dele 1 ali, é, no caso ele tá em 61, no caso 61 barra 250, quer dizer, ele tá em 61, pra 250 seria o próximo nível dele, pro nível 2 no caso, o vínculo 2. Como é que eu vou fazer pra aumentar o vínculo dele rapidamente? Simples gente, você vai pra qualquer área do mapa aí, mais remota, onde não tenha tanto player aí, e vai fazer o seguinte, você vai descendo o cavalo e vai segurar aqui o L2 e o triângulo, aperta o triângulo. Você vai conduzir o seu cavalo gente, tá vendo que já, assim que eu pego e já aparece o sinalzinho lá, demais no canto direito da tela, e a cabecinha de um cavalo, isso quer dizer o que? Quer dizer que eu tô aumentando o vínculo do cavalo, tá? E se vocês repararem aqui durante o vídeo, vai aparecer várias vezes esse símbolo aí, só eu passeando com o cavalo aqui ó, eu tanto, é, como é que fala? Eu tanto, conduzindo ele aqui. Então vou tá dando uma volta, ó lá, de novo apareceu lá, mais uma cabecinha de cavalo, quer dizer, aumentando o vínculo ali, ele tá aumentando conforme eu tô passeando com o cavalo. É uma forma mais rápida de aumentar, ou melhor, é a forma mais rápida de aumentar o vínculo do seu cavalo, tá? Claro que como eu falei, se você ficar em cima do cavalo passeando pelo mapa, vai aumentar o vínculo? Vai. Porém, dessa maneira aqui você consegue aumentar o vínculo muito mais rápido do que montado no cavalo e passeando com ele, tá? Então é uma dicasinha básica, uma dica aí pra quem tá começando, pra quem comprou o seu cavalo essa semana e como tá com desconto, tenho certeza que muitos amigos vão aproveitar pra comprar em um cavalinho ou outro aí. E é uma dica muito válida aí, porque a gente sempre quer aproveitar o cavalo no máximo, né? 100% ali. E pra gente aproveitar ele 100%, tem que tá com o vínculo lá em cima, lá mais uma vez, a cabecinha do cavalo e um sinalzinho demais, indicando que o vínculo com o cavalo está aumentando. Vamos dar mais uma volta aqui pra gente ver o quanto que aumentou, o quanto que não aumentou. Vou aproveitar e pedir aí, gente, quem quiser deixar um like aí, ó, será muito bem-vindo, tá? Quem não quiser também, não tem problema, não esquenta a cabeça com isso, não. Quem quiser deixar algum comentário aí, por favor, pode deixar que eu faço questão de responder a todos, gente. Eu não deixo ninguém no vácuo, não. Eu gosto sempre de estar interagindo com vocês. Então, se você quiser deixar dica, quiser deixar alguma dica, falar qualquer coisa aí, cara, deixar qualquer comentário sobre o jogo, fique à vontade, tá? Será um grande prazer estar respondendo a todos vocês aí. Vou deixar também aproveitar, vou deixar um grande abraço aí pro meu amigo Nuvem Negra, pro bando do diabo loiro, dos diabos loiros, no caso. O comando Blue, Askov, desculpa se eu não pronunciei certo, cara, acredito que seja russo esse escofe aqui. Então, me desculpa se eu não pronunciei certo aí. Vocês sabem que meu inglês aí é péssimo, meu russo então nem se fala e meu português é cambeteando. E, claro, não posso esquecer dos meus amigos aqui do comando HCG, né? Grande abraço pra vocês, muito obrigado a todos vocês e muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a esse vídeo. Um grande abraço e um grande salve a todos vocês, gente. Porque, assim, o que me motiva a estar trazendo essas dicas, estar trazendo novos vídeos pra vocês é justamente essa interação que eu tenho com vocês aí. Então, cada vez que vocês dão um like, mandam uma mensagem, poxa, me dá um gás novo pra estar aí entrando no jogo, fazendo aí um videozinho, trazendo uma dicasinha, que às vezes, pra mim, parece algo tão besta, tão bobo, uma dicasinha assim, porém, pode estar ajudando muito mesmo quem tá, principalmente quem tá começando a jogar, quem tá no início do jogo, quem tá ali antes do level 100, tá? Então, muito obrigado mesmo de coração a todos vocês aí. Então, gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos esperar aumentar mais um aqui. A gente vai dar mais uma olhadinha rapidinha ali pra ver o quanto, ó lá, ó. Sinalzinho de mais de novo. Deixa eu parar aqui. Vamos ver o quanto que ele aumentou aqui. de jogador. Eu nem vi quanto tempo que eu tô aqui passeando com ele aqui. Então, tá lá, ó. 221 de 250. Quando eu iniciei, eu estava com 61, gente. Então, veja lá. 61 de 250. E agora eu estou com 221 de 250 pro próximo level. Se vocês fizerem a conta aí, vocês vão ver o quanto que aumentou aí. Eu, de cabeça, sou meio péssimo pra fazer conta. Vou continuar passeando com ele aqui, já que tá próximo do nível 2, do vínculo 2. Mas, assim, é muito difícil, gente. Demora muito mais pra você aumentar o vínculo se você estiver montado no cavalo, tá? Então, se você estiver montado no cavalo, ele vai aumentar o vínculo, porém, ele vai demorar um pouquinho mais do que se você estiver conduzindo o cavalo. Pra conduzir o cavalo, você pode vir aqui, por exemplo, eu tô aqui, vou mostrar pra vocês aqui, pra cima, no estábulo aqui, ó, pra cima da extensão Esmeralde, aqui, Esmeralde Station, aqui, o Rancho Esmeralda, tá? Esmeralde. Eu tô bem aqui atrás, mas eu posso estar fazendo essa condução aqui no Lago dos Patos. Eu posso fazer em qualquer lugar do mapa aqui, gente. Eu optei aqui porque eu comprei o cavalo aqui. E aí eu falei, pô, tá tão perto aqui. Eu vou fazer aqui já nessa... Eu não sei como que chama isso daqui, se é uma raia, se é um... 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 Pá, não sei. Alguém me diz aí como é que foi o nome desse lugar aqui que ficam os cavalos aqui, potreiro. Não sei lá, o vínculo 2, gente. Tá vendo? Rapidão aí. Eu já aumentei o vínculo do 1 para o 2. Você desbloqueou a ação de empinar com o cavalo, olha só. Então, vamos lá, gente. Rapidão. Eu aumentei o vínculo do vínculo 1 para o vínculo 2 aqui. Só conduzindo o cavalo. É muito rápido, gente. Então, vale muito a pena fazer isso aqui. Olha lá. 2 de 4, 261 de 550. Então, agora eu posso estar puxando ele aí. Tá conduzindo ele aí para ir para o próximo nível. E assim por diante até o vínculo 4, tá? Então, é uma dica aí que pode ser muito útil, principalmente aí para quem está comprando um cavarinho novo e quer desfrutar do seu cavalo 100% aí, tá? Então, fica essa dica aí. Um grande abraço a todo mundo. Mais uma vez, obrigado a todo mundo por estar comentando nos meus vídeos, dando like. Muito obrigado mesmo de coração. E quem quiser deixar seu like aí, será muito bem-vindo. Sua mensagem também será muito bem-vinda. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, gente. Bora jogar Red Dead, que o jogo está bom demais. E um abraço a todos. E um abraço a todos.